E aí, amores! Como vocês estão? Gente, eu tô muito, 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 muito feliz de estar aqui gravando pra vocês. Nos últimos dias tem me dado algumas crises de ansiedade e não tá sendo nada fácil. Mas hoje, depois de dias, eu acordei super alto astral, acordei animada, com vontade de trabalhar, vim aqui gravar pra vocês. Ou seja, assim, os vídeos que estavam saindo ultimamente no canal já estavam gravados, tipo, há séculos atrás. Acabou acumulando muito vídeo na minha galeria, já tá tudo uma loucura. Eu tava sem vontade de editar, tava sem vontade de gravar. Eu tava sem vontade de fazer as coisas que eu gosto, né? Quer gravar vídeo pra vocês, sair com meus amigos, eu tava sem vontade de... tudo, entendeu? Nem comer eu tava comendo direito. Eu tava bem mal esses últimos dias, mas graças a Deus tudo passou. Eu desejo a vocês que têm ansiedade ou depressão que vocês saiam dessa também. Vocês foquem em coisas que vocês gostam. Não se deixem levar por essas doenças, né? Porque ansiedade e depressão são doenças. Sejam felizes, tente se divertir no máximo, porque a vida é uma só. E você tem que pensar não só pra frente, mas tem que pensar no agora. Porque depois não adianta ficar, nossa, eu ia ter aproveitado mais. Então, é isso e a dica. Rezem ou oram, independente da religião que vocês sejam. Bom, galera, então, assim, indo pro foco do vídeo, né? Ai, bateu uma premissa. Bom, galera, então. É o seguinte, esse ano, assim, falando sobre meu boletim mesmo, eu fiz o novo ano. Então, galera, pra quem não sabe, assim, voltando pro foco do vídeo, né? Assim, sorboletim. Pra quem não sabe, pra quem caiu aqui de paraquedas, não me acompanha desde o início do ano, ou... Enfim, caiu aqui de paraquedas, né? Caiu 14 anos e eu fiz o novo ano. Sim, gente. Quase não, mas eu passei. Vamos comemorar? Então, bora. Tchau, tchau. E é claro que eu vim aqui mostrar pra vocês o meu boletim. O boletim é uma coisa séria, porque assim, eu vejo as youtubers que eu assisto, o boletim tem o outro... Os outros é tudo desse tamanho. O meu é uma miniatura. Bom, gente, basicamente, nesse vídeo, eu vou fazer uma retrospectiva das minhas notas desse ano e vou conversar um pouquinho com vocês, porque eu gosto de ter aqui esse bate-papo sincero com vocês. Inclusive, uma coisa que eu mais admiro nos youtubers que eu assisto é essa sinceridade que eles têm com os inscritos. E é isso que eu tento manter com vocês. Qualquer coisinha que eu quero contar na minha vida, eu venho aqui contar pra vocês. Bom, gente, então. Eu tenho a minha vida aqui extremamente aberta com vocês, então eu vou conversar com vocês em tudo sobre esse ano. Eu vou dizer pra vocês que não foi um ano, assim, difícil. Na verdade, foi um ano muito difícil. Eu meio que coloquei uma faca dentro e nem depois tive que tirar, né, em matemática. Mas, enfim. Já chegamos aí, calma, Natália, calma, amada. Eu não fui um ano, assim, que eu tive dificuldade em muitas matérias. Minhas notas deram uma boa caída, mas é porque, assim, gente, nono ano. Pra quem vai entrar nono ano e vai perguntar se é difícil, eu não vou mentir. É difícil, tá? É muito difícil. Não é atenção na matéria, dá, só que eu tenho uma certa dificuldade. Não sei vocês, mas eu tenho essa dificuldade pra estar pensando na aula. Eu não consigo ficar ali... Uau, hein? Tá top, pessoal. Ficar ali me distraindo com caneta, brincando que a caneta rosa é a sua namorada e pá. Eu consigo, sabe? Eu tento. Eu juro que eu tento. E quando eu consigo, eu não aprendo nada. Então dá na mesma. Vou pra escola e vou tomar burra ainda. Matérias, assim, que eu... Mais tive dificuldade foi ciências, que no caso virou química e física. Tipo, não é mais ciências. É química e física. Só que numa matéria só. Você entende? Química e matemática. Foi as matérias, assim, mais extremas que eu tive de dificuldade. E agora, indo para... Meu boletim. Minha escola tem nove disciplinas. É nove disciplinas. Artes, ciências, que como eu disse, vira química e física no nono ano. Educação física, ensino religioso, geografia, história, língua portuguesa, inglês e matemática. Então vamos lá, gente. Vou começar por artes, que é a primeira aqui da lista. Em artes, gente, minhas notas sempre são boas. Eu adoro desenhar, não gosto de pintar. Em artes, a minha média era sempre nove, dez, nove, oito e meio. No quarto mestre deu uma caída porque eu não apresentei nenhum trabalho. No caso, no primeiro mestre eu tirei nove. No segundo eu tirei dez. No terceiro eu tirei nove. E no quarto, oito e meio. E assim, eu acho que tá bem bom, né? Em ciências, gente, que no caso é química e física, no primeiro mestre começou bem fácil, né? Que os professores... No primeiro mestre é tudo nove, né? Tudo, ó... Mas depois... Depois é o inferno. Ciências no primeiro mestre eu tirei nove. No segundo eu tirei oito e meio. No terceiro eu tirei oito. E no quarto eu tirei oito e meio. Então eu mantive essa média do oito, oito e meio, né? E isso é bom. Em educação física, gente. Eu sou muito ruim. Em educação física eu não faço nada. A professora só dava notas pra mim porque eu era meio puxa-saco dela, né? Porque ano passado eu dancei muitos filhos de Natal. Ela até me colocou na frente. E assim, eu acho que ela me deu nota porque... Por puxa-saco mesmo. Porque aí só no último minestre agora que eu comecei a jogar vôlei, participar mais... Porque eu fiz mais amizades na sala, então me sentia melhor. Mas também não jogava nada, né? Era só pra dizer que eu pedi que jogava. Nove no primeiro mestre, nove no segundo, nove no terceiro e no quarto também. Então, chuchu beleza. Em geografia, gente, eu tirei nove no primeiro mestre. Sete e meio no segundo. Não sei o que aconteceu. No segundo nem lembro. No terceiro, oito e meio e no quarto, nove. No quarto eu me estressei bastante, gente. Porque... Porque sim, na verdade. Porque eu nem tava usando nota. No ensino religioso eu tirei nove, 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 nove nos quatro bimestres. Então, assim, também fui bem nessa matéria. A professora, gente, ela teve problema de saúde. Então, assim, ela saiu logo no... Na verdade, ela vinha bem pouco pra escola. Porque a nossa professora, ela tem câncer. Ela vive com problemas de saúde. Então, ela se afasta, depois volta. Se afasta, depois volta. Porque ela precisa se cuidar, né? Ai, gente, tô com cedo. Pera aí. Essa água aqui é de antes de ontem. Mas eu vou tomar também aí. Aí, como eu ia dizendo, a professora, ela ia voltar e voltava. E, basicamente, ela e o outro professor não passavam nada. Então, eles davam nota, assim, meio que só pra deixar a noite passar, pra se livrar de noite. E história? História, esse ano, o professor, gente, é o professor que eu vou mais sentir falta, cara. Ele é professora de artes. Deixa eu secar a minha lágrima aqui. O professor Paulo, cara. O professor Paulo é tão incrível. Se você tivesse assistido esse vídeo, professor, dá um like. O professor Paulo era muito massa. Eu era muito puxa-saco dele. No primeiro, segundo-mestre, não era tanto. Mas no terceiro, quarto, meu filho. Filho, eu peguei uma tirada com o professor. Primeiro-mestre, oito e meio. Segundo, nove. Terceiro, dez. E quarto, dez. Em inglês, gente. Em inglês, eu sou muito boa. Eu gosto de inglês, sabe? Tipo, gente, então. Em inglês, eu era boa, assim, sabe? Tipo, eu prestava atenção na aula, com incrível que pareça. Eu gostava, assim, das provas, o conteúdo, sabe? Era sempre bem fácil. Em inglês, primeiro-mestre, nove e meio. Segundo, nove e meio. Terceiro, nove. Quarto, nove e meio. Então, sempre mantive essa média de nove e meio a nove. No português, gente. Quarto-mestre, não fui tão bem, né? Tirei nove no primeiro-mestre. No segundo, oito e meio. No terceiro, oito e meio. E no quarto, oito e meio. É, sete e meio, quer dizer. E em matemática. Acabou o vídeo! Mentira, gente. Matemática. Eu tirei sete e meio no primeiro-mestre. Sete no segundo. Seis no terceiro. E sete e meio no quarto. Que foi o que me salvou. Porque eu passei com a média, assim, certinho. Média finais das matérias, ó. Vocês podem ver que a última é matemática. É a mais baixa, olha. Vocês estão conseguindo ver. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu acho que deu. Os meses assim, os finais foram boas. As minhas faltas, no total, gente, eu tive... No primeiro-mestre, nenhuma falta. Primeiro, a gente finge que é exemplar, né? No segundo, a gente ia dar uma relaxadinha, assim, né? De boas, assim. 21 faltas. Cara, é porque lembrando, né, gente? Porque cada um dia que se falta na escola, é cinco faltas. Então, de última falta. Não é que eu faltei 21 dias, tá bom? Terceiro-mestre, eu tive nove faltas. E no quarto, eu tive oito. E, bom, gente, basicamente, esse é o meu boletim. Agora, assim, comentando no geral. Como eu disse pra vocês, eu só tive dificuldade em ciências, mesmo em matemática, né? Por ser química e física. É um conteúdo extremamente difícil, não. Diferente, né? Que eu não tinha visto antes. Então, sempre que é algo novo, a gente demora um pouco a se acostumar. E eu espero que eu vá bem no ensino médio. E agora, eu vou ter aqui um bate-papo com vocês sobre a minha escola nova. Bom, galera. Pra quem não sabe, eu estudei a minha vida inteira em escola pública. E pretendo continuar estudando, mesmo se eu tivesse dinheiro pra pagar uma particular. Mentira, eu pagaria. Pro Sesc, que é o Santa Cruz, aqui de Canoinhas. Escola bem enorme. Nossa! Dá, tipo, três da minha. Quatro. É enorme. Uma escola muito bacana. Tem essa droguinha? Tem. Tem gente briguando? Tem. Vai ter gente chata? Vai. Mas é a vida. Eu vou... Ano que vem, gente, inclusive, eu quero dizer pra vocês que eu vou ficar... Assim, talvez eu fique meio sumido do canal. Tipo, não posto vídeos todo dia ou três vídeos na semana. Talvez eu poste dois vídeos na semana ou um. Vai ser o que der. Porque ano que vem vai ser muito puxado. Eu vou ter que dar o melhor de mim. Dá uma vontade de ficar, pode pensar. Ano que vem, eu vou estudar o dia inteiro. Mas não é assim, só estudar. De manhã, eu acho que eu vou estudar normal. E a tarde vai ter o curso de técnico em administração. Que é um curso em que no final, no terceiro ano do ensino médio, eu vou receber um diploma, né? Um certificado. E com esse certificado vai ser mais fácil de eu preencher um currículo e conseguir um emprego. Assim, ai, né, você não vai viver pra sempre do YouTube? Mas quando eu fizer 18 anos, eu vou ter que ter algo pra me apoiar, né, gente? Porque talvez até lá eu já esteja recebendo bem do YouTube. Talvez, mas se eu não estiver recebendo dinheiro suficiente pra me ter a minha casinha e tudo mais, pelo menos eu já consigo um trabalho, consigo ajudar aqui em casa. Porque 18 anos no longo, né, gente? Eu tenho que fazer alguma coisa na vida. E esse curso vai me dar, trazer muitos benefícios. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Eu pensei que não ia dar pra me fazer, mas deu tudo certo. Vai dar pra me fazer. E como que vai funcionar os dias? De segunda a quinta vai ser período integral, né? E sexta-feira vai ser só de manhã, ou seja, aula. E de tarde não vai ter. Ou seja, eu vou ter só sexta-feira, sábado e domingo, pra poder gravar vídeo pra vocês, editar e fazer tudo que eu tiver que fazer. Segundo ano, desde o médio, que vai ser em 2021, eu vou ficar apenas de segunda a quarta. Ou seja, eu vou ter quinta e sexta, e daí já vai melhorar. E o terceiro ano não precisa ir nenhum dia à tarde. É só de manhã e já tá finalizado o curso. Então eu tô muito feliz. Vai ser difícil, vai? Em breve vai ter vídeo comprando materiais escolar? Vai. Tô ansiosa? Tô. Vai ter vlog no meu primeiro dia de aula? Vai. Mas agora eu sou de férias e eu vou curtir em Ponta Grossa. Então vingue ligada, gente, que vai sair muito. Vlogs, vídeos divertidos. Gostaram, né, gente? Deixa o like, deixa o like, ajuda muito. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativem o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhuma novidade. E me sigam nas minhas redes sociais, que eu vou deixar elas passando na tela pra vocês. Eu tô meio sumida do TikTok, mas eu vou voltar nas férias quando eu estiver lá em Ponta Grossa. Sei lá, se eu tiver vontade, se eu tiver ânimo. E é isso, gente. Beijo. E foi.